Mano, DJ Guga, terror de São Paulo não tem jeito Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito Fogo no poteiro Tu sabe que é uma DJ Guga, tu sabe que é uma DJ Guga E sabe quem que é o DJ Guga, vagabundo, queridinho das putas Que quando toca ela fica maluca, não sei o que acontece Se transforma o cu, ela senta, ela fica de quarto Bem gostoso, rebola na bunda, haha Sabe quem é o Guga, tu sabe que é um DJ Guga, caralho Não escuta, fila, não escuta, fila, não escuta, fila na puta Não escuta, fila, não escuta, fila, não escuta, fila na puta Tu sabe que é um DJ Guga, sabe? Então me escuta Esse é o DJ Guga, famoso, 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 queridinho das putas Elas gostam do Guga, que ele pega bolado Elas gostam do Guga, que ele pega bolado Dá benção pra papai, porque o papai é brabo Dá benção pra papai, porque o papai é brabo Piranha, safada Piranha, safada Chama o Guga no WhatsApp pra poder entrar na vara Chama o Guga no WhatsApp pra poder entrar na vara Esse é o DJ Guga, famoso, 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 queridinho das putas Elas gostam do Guga, que ele pega bolado Dá benção pra papai, porque o papai é brabo Dá benção pra papai, porque o papai é brabo Aqui em São Paulo, ele é o famoso general O pique é esse, se liga nessa sequência É o DJ Guga, o cara que representa Entendeu ou não entendeu? O moleque tá bolado Com uma mão, ele toca ou tá fumou baseado Com uma mão, ele toca ou tá fumou baseado Com uma mão, ele toca ou tá fumou baseado Fumou base, fumou base, fumou baseado Fumou, fumou base, fumou baseado Baseado, baseado, baseado Esse é o DJ Guga, famoso, queridinho das putas Oh, como pode, uéé Well, fumo baseado Fumou, fumou baseado P Come on C Come on Tchau, tchau.